Vamos falar do comercial, o Romário ontem deu a sua primeira entrevista para a WSports, uma entrevista personalizada. Vamos ver como é que foi esse papo com o jogador Jonathan, que se chama Romário e agora o comercial tem dois jogadores, um com apelido e o outro com nome verdadeiro. Esse é o com apelido. Romarinho, seja bem-vindo ao comercial. Agradeço, né? Agradeço a boa recepção, né? Já estive aqui, poder estar retornando, para mim é uma felicidade muito grande estar representando o manto novamente do comercial. Como é que foi a sua passagem em 2020? 2020 foi um ano da pandemia, né? Foi um ano difícil para todo brasileiro, para todo mundo, na verdade. Mas a gente aqui, na medida do possível, fez uma boa campanha na Série A3, brigando pelo acesso. Infelizmente não conseguimos o objetivo, mas fizemos uma excelente campanha. E agora está retornando, para mim é uma felicidade muito grande. Bom, são só dois anos do tempo que você esteve pela primeira vez, do tempo que você está voltando. É possível falar em alguma evolução? Você, nesses dois anos, repito, é um período muito curto, mas deu para evoluir? E no que você evoluiu no futebol, Romarinho? Sim, com certeza. A gente está em constante evolução, né? Acredito que eu volto uma pessoa melhor, um cara melhor, né? Com certeza. Já era muito de grupo, agora sou mais ainda, né? Com a idade a gente vai aprendendo certas coisas, certa hora de falar, certa hora de não falar. E a gente vem para ajudar, né? Vem para agregar o grupo, o grupo muito bom, o grupo unido. A gente vem para somar mais ainda. O seu contrato vai até quando? Eu acinei agora o contrato da Copa Paulista até a Série 2 do ano que vem. Seria o contrato de um ano. Está com quantos anos? Estou com 29 anos agora. Você é um jogador que joga em duas posições importantes, né? Volante e lateral direito. Ultimamente você vem jogando em qual posição? Nos últimos anos eu venho atuando mais como ali no meio, né? Como primeiro volante, como segundo volante também. Já joguei bastante de lateral, mas a posição mesmo que me trouxe até aqui é primeiro volante, né? Acredito que no meio ali eu tenho uma boa saída de bola, tenho uma boa marcação e com isso que eu venho para cá representar o comercial. Bom, são dois campeonatos bem distintos, né? A Copa Paulista é uma competição e a Série A2 é outra. Você já jogou a Série A2, que realmente está uma competição muito forte na Série A2, distante daquela Série A2 de alguns anos atrás, né? Realmente está mais profissionalizada, realmente está mais forte. E eu queria que você pudesse traçar um paralelo das duas competições, Copa Paulista e Série A2, Romarim. Sim, acredito que a Copa Paulista é um campeonato mais regional, só que de suma importância também, porque ele dá uma vaga a um calendário nacional, né? E a gente tem o objetivo de chegar longe nas duas competições. A Série A2, como você bem falou, né? É um campeonato que é bem evoluído, vem bem profissional com equipes agora que vão jogar ponte preta, Novo Horizontino, grandes equipes, né? Então a gente está se concentrando, vai se concentrar bem nas duas competições para que a gente possa fazer o nosso melhor. Bom, Macaron, quem do elenco aqui já jogou com você? Aqui eu joguei com o Misael, que chegou agora, né? É um muito bom jogador, experiente também, né? Vocês vão conhecer também, que é... E eu acho que não mais assim, eu estou conhecendo agora, é mais um Misael, que a gente jogou recentemente agora pelo Aldax, é mais um Misael mesmo. Você vem de Aldax, você passou pelo Mogi Mirim, você passou pelo Capivariano, não é, você passou pelo Marília, você é um cara que conhece bem o futebol paulista, né, Romano? Conheço, conheço bem, minha base foi toda no Mogi Mirim, né? Joguei sete anos, joguei Capivariano, Marília, tenho uma boa rodagem. Isso é bom para a gente conhecer, a gente sabe como é que é, sabe como é, como é, como jogar contra eles, né? Então, acho que isso vai ajudar de todas as formas também. Eu vou fazer uma pergunta, hoje é muito comum o jogador fazer um contrato, mas há uma cláusula que o libera se um outro clube estiver interessado. Você tem isso na sua cláusula contratual? Não, não fiz cláusula, né? Eu venho com o objetivo de cumprir o meu contrato até o final, com o clube. É um clube que eu aprendi a amar, né? É um clube que eu aprendi a respeitar, então eu espero ficar até o final do meu vínculo. Bom, quero desejar a você boa sorte no seu trabalho aqui, o comercial realmente está em uma fase muito legal, e eu desejo boa sorte para você, viu Romário? Valeu, agradeço aí de coração as suas felicitações, a boa sorte, e espero que dê tudo certo para a gente, que a gente possa fazer belos campeonatos aí pela frente. E o jogador Romário, que se chama Jonathan, e aí está tendo dificuldade lá nos treinamentos, Romário, qual deles? Olha, teve aqui em 2020, Leandro, não brilhou os olhos, teve no período pandêmico, né? Mas é um jogador que vem dois anos depois com a expectativa de... Ele tem experiência, como eu disse aí na entrevista, ele passou por Aldax, ele passou por Capro Ariano, ele passou por alguns clubes, quer dizer, e está aí na tela, os clubes pelas quais ele defendeu, ele passou pelo Pai Sandu, ele passou pelo Tigres do Rio de Janeiro, Capivariano, ele passou pelo Retro, o Retro, pouca gente conhece, mas é um time que está sendo preparado aí, com muito dinheiro, para de repente surgir, ser uma força, não é? lá no estado de Pernambuco, é um jogador que o torcedor pode esperar um pouco mais para essa Copa Paulista, né, Léo? É importante também pela posição dele, né? A posição que o comercial contava muito ali com o Gustavo, que ele conseguia fazer essa função de volante, e às vezes de meia, e agora com a saída do Gustavo, nós vamos ter que achar um jogador semelhante ali, o comercial vai ter que achar um jogador que faça essa função, se a contratação não for exatamente a essa posição, né? Então assim, mas é um jogador com uma boa experiência, o Retro, se não me engano, enfrentou um time grande na Copa do Brasil, e deu trabalho, né? Passou pelo Pai Sandu, pelo Marília, é um jogador que veio para somar em 2020, devido à pandemia, eu vi pouco dele, mas a expectativa é que ele faça um bom trabalho aqui no comercial. Rocha, e eu tenho escutado você falar, você falou dos 12 pontos, né? Acho que é importante, mas o comercial parece que faz uma trajetória aí, mais ou menos parecida com a do Água Santa, naquela subida doida ali do Água Santa, né? Subiu quatro vezes em seguida, né? Porque manteve a base e trouxe um jogador ou outro. Então acho que isso pode acontecer com o comercial. Pé no chão, os 12 pontos para não cair lá na A2, mas tem grande chance, mantendo a base, fazendo um bom trabalho. O jogador quando chega, já fala do bom ambiente, é um grupo vencedor, a expectativa é muito boa para o comercial, Rocha. Bom, e fica passando pela minha cabeça, se o comercial conseguir uma vaga, né? Seja na Copa do Brasil, ou seja na Série D, torcedor do comercial vai enlouquecer. Eu estive ontem em Palma Travassos, estava conversando lá com toda a galera, não é? O comercial está muito feliz com a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva em aliviar, em acertar ali a vida do Marciano, para estar no campo, no início da Copa Paulista. O comercial perde o Gustavo, acho que é uma grande perda, acho que realmente o Gustavo estava muito bem, tão bem que vai para o futebol europeu, vai para o futebol português, onde o próprio Cristiano Ronaldo tem uma participação nesse time. Um jogador que se destacou, um jogador com vigor físico diferenciado, mas aí chega também, chega Misael para a posição, e que bom que o comercial não tenha perdido mais jogadores, porque tinha no seu elenco jogadores interessantes para poder estar em outras equipes. Então, a perda foi uma perda importante, vamos ver como é que o seu substituto deve jogar. Agora, que o Gustavo era um jogador importante dentro do esquema do Gustavo Marciano, era. E por quê? A gente falou isso no começo do programa. O Gustavo Marciano, no esquema dele, não tem meia esquerda, por isso que o China é reserva. O China é o meia de origem, mas ele é reserva no comercial. Por quê? Porque o esquema do Marciano, que é um esquema de dois zagueiros, não precisa de meia. Então, e não precisava, porque o Gustavo fazia, o Gustavo levava essa bola até a área, levava a bola até a ponta. Então, vamos ver, se vai fazer falta, vai. Vamos ver se a reposição agora é altura. Ele jogava muito em função da parte física do Gustavo, que ele conseguia marcar no esquema do Gustavo Marciano, todo mundo marcava, menos o Engel. O Engel sobrava um pouquinho na frente, todo mundo voltava na marcação. E o Gustavo tinha muito esse vigor, de ajudar lá atrás e aparecer, fez os gols contra o Noroeste. O comercial vai ter que trabalhar bastante para suprir essa ausência, Rote. Bom, e ontem, não no comercial, mas mais à noite, mantendo contato com uma fonte minha, evidentemente, pessoal ligado ao comercial, um dirigente muito próximo, me disse que o comercial vai apenas contratar para uma posição. Viu, Milton? Obrigado aí, Didemon. O comercial contratará um lateral direito. O comercial precisa de mais um lateral direito. perguntei se precisava de meia, não precisa, porque no esquema do Marciano não precisa de meia. Perguntei se sobre atacante, comercial está bem servido com o Engel Alex, mas o comercial deve chegar mais um jogador, único jogador até o começo da Copa Paulista, que é um lateral direito, em que pese o Luiz Roberto ser um excelente lateral direito. Tem que ser muito bom, porque o Luiz Roberto foi uma das principais figuras do time, na campanha do acesso. Tem que ser alguém para vir para ser titular absoluto, porque para trazer um jogador mediano ou do nível do Luiz Roberto, ele seria banco, talvez. Eu acho que teria funções mais urgentes. Mas o comercial vem fazendo um trabalho muito bom, dá o benefício aí da gente acreditar, né? Vamos ver o que eles estão preparando. Luiz Roberto é para ser titular. Agora, dependendo do nível do jogador que vier, podemos ter uma disputa muito boa, e o time vai ficar muito forte nessa função, Roger. Muito bem. E olha, já já o Endel Alex vai falar aqui também, na entrevista com o Charles Evangelista, para Grimac, tecnologia, Vipal e Nova Tec Godia, transforma carcaças de pneus em pneus novos e preserva o meio ambiente. Para o posto colonial, combustível com a qualidade que o seu carro merece, posto é colonial. Plínio de Castro Prado, 475, para Alta Brasa, onde o jantar o casal paga 99,90. Alta Brasa. CJA desentupidora e dedetizadora. Se você vai dedetizar a sua casa, fale com a CJA, não é? Vai lidar com caixa de gordura, essas coisas. A CJA está à sua disposição. Balões Pic Pic, mais alegria nas suas festas. Compre balões Pic Pic, são resistentes e mais coloridos. Balões Pic Pic e Lesser Pneus. Pneu aro 13, 10 de R$ 19,90. Aro 15, 10 de R$ 25,90. E a troca de óleo mais filtro, R$ 159,90. E fica na Francisco Junqueira, 422. Wendel Alex, mais um convidado da W Sports. Legal, falando agora com o Wendel, depois aí das férias, depois de participar aí do Campeonato Mineiro, né? Pelo Berlândia. Infelizmente não teve aí o êxito, o Beraba, né? O objetivo, mas graças a Deus, você conseguiu aí fazer a sua parte, agora representando aqui no Leão do Norte. Expectativa da Copa Paulista. Um forte abraço. Boa tarde, né? Como você citou, a gente teve essa participação aí no Beraba. Procuramos fazer o nosso melhor, né? Infelizmente não deu certo, mas é vida que segue. A gente foi, querendo ou não, para apagar um incêndio, né? Que já estava acontecendo, mas não conseguimos. Agora é vida nova, voltamos à nossa casa aqui, foco total para a Copa Paulista. O que fez com que você optasse em ir para defender a equipe mineira? Ah, foi umas conversas com o presidente de lá, com o Guilherme, né? Que é de Uberaba, o Guilherme Pitbull. Em algumas conversas aí, a gente pôde acertar algum valor que ficou justo, que ficou legal. Então, a gente pôde aceitar esse desafio aí, que acabou não dando muito certo, mas, como eu falei, virar essa página aí e dar vida nova aqui na Copa Paulista. Acho que valeu a pena ter ido para lá? Cara, eu acredito que quem tem acompanhado viu que a gente foi para apagar um incêndio, né? Não adianta as pessoas quererem julgar e colocar esses rebaixamentos de lá nas nossas costas, porque de cinco jogos que eu e o Pit fomos, eu fiz dois jogos, fiz três gols, acredito que ajudei da melhor maneira, mas, como eu falei, era uma coisa que já estava acontecendo lá desde o começo, era um incêndio que estava bem difícil de apagar. Acredito que fomos lá, tentamos fazer o nosso melhor, mas não deu certo e bola para frente. Começando agora no comercial, Copa Paulista, reapresentação, chegando reforços, a expectativa? A expectativa é sempre a melhor, né? Porque trabalhamos aí no dia a dia duro para que a equipe possa desenvolver o melhor futebol dentro de campo e chegando os reforços, acredito que só tem a melhorar, né? São pessoas do bem que eu já deu para conhecer um pouco deles aí. Espero que eles somem bastante, que o grupo é muito acolhedor, o grupo é muito bom, acredito que eles venham para somar bastante e vai dar certo, sim. Viste campeão paulista pela Série A3, você foi aí o artilheiro da competição, né? Artilheiro, não, foi o destaque da competição, esteve em Campinas recebendo a premiação. Com tudo isso, você vê que a cobrança vai ser maior? Ah, a cobrança no comercial sempre é grande, né? Desde que eu estou aqui, o time 18 jogos sem vencer e tinha cobrança. Então, não vai ser agora que vai começar o campeonato, vai se iniciar, que essa cobrança vai parar ou vai ser maior, ela vai ser igual, ela sempre foi muito forte, que a torcida do comercial até merece, né? O melhor de cada jogador, a torcida merece títulos, a torcida merece acesso, a torcida merece o melhor. Então, a gente dentro de campo vai corresponder para que possa dar tudo certo na Copa Paulista. Bom, no começo do Paulistão, eu até conversando com o Pinho, né? Sim, que o Pinho chegou em dezembro do final do ano passado, ele falou, Charles, a Série A3 tem que ser degrau por degrau, primeiro pensar em não cair, depois pensar em se classificar, e depois pensar em subir. A Copa Paulista vai ser da mesma forma, degrau por degrau, pé no chão, né? Porque, é claro, conquistou aí o vice-campeonato, o acesso, mas é pé no chão. Como é que está o pensamento de vocês? Com certeza. Até o Gustavo, num treino, o Gustavo citou, né? Que começou tudo do zero. O que a gente fez, o que a gente construiu, óbvio, levar essas coisas boas para frente, mas começou do zero. E a gente vai começar com o pé no chão, de degrau em degrau, se não ganhar o primeiro jogo, não tem que ganhar o segundo jogo, a gente tem que ganhar o primeiro, tem que ganhar o segundo. jogar para ganhar, eu digo, né? E a gente vai em busca disso aí. Você tem aí na Copa Paulista uma portuguesa que subiu para a Série A do Paulista, no Paulistão, você tem aí o 15 para o Zicaba que está na 0 a 2, você viu uma competição difícil? Com certeza. Tem muitas equipes qualificadas, acredito que a maioria das equipes vem aí com o seu time mais forte, e a gente também vai com o nosso tempo mais forte aqui para que a gente possa fazer uma ótima Copa Paulista. Você está acreditando no comercial nessa Copa Paulista e você, é claro, ainda continua aí como centroavante, como o artilheiro do Leão do Norte, que está tendo aí, é claro, tendo oportunidade. Você vê aí mais uma oportunidade de poder se dar bem nessa Copa Paulista? Com certeza, com certeza. Hoje, eu vejo cada jogo como uma nova oportunidade, né? Então, é encarar assim dessa maneira, cada jogo uma final, cada jogo uma guerra, que pensando assim, acredito que as coisas vão para frente, não só para mim, mas para todo o grupo, e a gente vai dar nosso melhor nessa competição, pode ter certeza. Forte abraço, sorte a você. Valeu, obrigadão, abração. É encarar assim dessa maneira. E, portanto, o nosso Wendel Alex, esperança de gol do time comercialino, evidentemente, nós temos mais dois entrevistados, a gente vai estar aqui amanhã e depois. O comercial já tirou da sua vida alguns fantasmas, com todas as críticas possíveis, o Lacerda acabou com aquela piada de um time que não subia para a divisão há 23 anos, para a primeira divisão. o Lacerda Veia acabou em três anos, levou o comercial duas vezes para o campeonato paulista, não me lembro de que isso tenha ocorrido na história do futebol de São Paulo, o time do interior ter subido em três temporadas duas vezes para o paulistão. Subiu, caiu, subiu de novo. Então, curto espaço de tempo. O comercial também está tirando fantasmas de que todo campeonato que disputava corria risco de cair. Chegava nas últimas rodadas e me lembro bem disso, era uma loucura, tinha que ganhar aqui em Ribeirão Preto, tinha que torcer para não sei quem, para não cair. De uns tempos para cá, o comercial chegou em duas decisões de campeonato, e os tempos para cá o comercial andou chegando em semifinal de competição, e os tempos para cá o comercial chegou em quartas de final de uma competição, ou seja, entre oito clubes. Então, assim, o comercial precisa deixar de lado alguns fantasmas que lhe assombraram desde 1986, quando o time caiu para a segunda divisão naquele campeonato paulista. Todo mundo se lembra como é que foi? Aquele jogo histórico de América e 15 de Jaú, né? Olha onde estão os dois hoje que passaram o comercial para trás. Os dois estão lá no sub-23, nem Bzinha é, é sub-23, para que você tenha uma ideia.